Cara, vocês optaram por colocar o nome deles no livro. Sim. Botamos, pode me processar, eu não tenho nada. Minha declaração de renda tá lá, 200 bitcoins, na porra eleitoral, tá na internet pra quem quiser ver. Pode vir buscar, não é isso? Eu não tenho nem carro. Eu não ando com arma. Eu tenho armas e bitcoins, é o que tem na minha declaração de porra de renda. Pode vir buscar. Tem uns 70 mil cartuchos. 20 armas e bitcoins, pode vir, não é isso?